Ai que legal que tu clicou nesse vídeo, obrigada! Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhadinha num projeto com a fachada e com a planta baixa e ele dá um trabalhão pra fazer, um trabalhão pra montar e editar o vídeo e eu quero te pedir só pra tu deixar um like aqui, compartilhar com os amigos que é pra ajudar o canal a crescer e não esquece de te inscrever no canal, pode ser? Tchau! 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 Que coisa boa que tu ficou até o final do vídeo! Obrigada, o canal agradece! Tchau, tchau! Obrigadão